Daniel Portela, médico-pediatra. Vamos falar então sobre o tempo que a mãe fica após o parto na maternidade. Esse tempo aí que vai entre 24 horas até 48 horas, uma média. E como essa mãe fica com esse bebê? Por que algumas condutas são tomadas, os cuidados? Por que esse bebê fica na maternidade com a mãe? Isso é uma dúvida. Às vezes, no trabalho em alojamento conjunto, as mães querem sair mais breve possível. Quando tem parto de noite ou de madrugada, querem sair de manhã cedo. E às vezes não entende o motivo dessa observação. No Brasil, então, a gente tem adotado esse tempo aí, que varia entre 24 e 48. Algumas instituições têm protocolado um tempo de observação maior, 48 horas. Isso vai do protocolo da instituição mesmo. Depende também do tipo de parto. Parto normal, habitualmente mais comum, é o tempo de 24 horas de observação. E o parto cesariana, essa mulher fica com o seu bebê pelo menos 48 horas na maternidade. Mas há serviços que já estão instituindo um tempo de 48 horas, mesmo para partos naturais. Tá bom? Vamos lá, gente. Primeiro, falar sobre a importância do contato pele a pele. A gente vê aí relatos e, na prática mesmo, ainda existe um afastamento dos bebês, de suas mães, em condições não habituais, em situações que não deveria acontecer isso. Então, seu bebê, logo após o parto, deve ser trazido para você, contato pele a pele. Mesmo na cirurgia cesariana, esse bebê com contato ali no rosto da mãe, que está coberto ainda com campo cirúrgico. Se possível, ser colocado para amamentar. É mais difícil tecnicamente, mas logo ali, uma cesariana dura no máximo uns 40 minutos. Após a cirurgia, já fica mais fácil ser colocado no peito esse bebê. Então, contato pele a pele e promoção do aleitamento materno. Isso, quanto mais cedo começar, melhor. Esse bebê vai ficar em observação na maternidade porque uma série de transformações fisiológicas no corpo do bebê acontecem após o parto. O bebê que antes estava recebendo sangue pelo cordão umbilical e tinha toda uma estabilidade ambiental dentro do útero, aquecido, úmido. E esse bebê não usava a via digestiva de se alimentar, não usava a via respiratória, respirar, receber A pelo nariz. Tudo isso vinha pelo cordão umbilical. O corte do cordão umbilical promove transformações fisiológicas desse bebê, que passa então a utilizar o aparelho respiratório, respirar, adquirir o oxigênio e eliminar gás carbônico pelos pulmões. Esse bebê agora tem que se alimentar e seu trato digestivo, o estômago tem que se dilatar para receber uma quantidade maior de alimento por volta do segundo dia e ele tem que eliminar fezes, tem que demonstrar o funcionamento do intestino e isso normalmente tem que ser feito através da eliminação do mecônio. O bebê tem que defecar e urinar antes de ser liberado da maternidade. 90% dos bebês eliminam o mecônio e diurese e xixi nas primeiras 24 horas, mas há uma pequena porcentagem, 10% ou um pouco menos, de bebês que vão defecar ou urinar só depois de 24 horas. Então, isso é normal, não há desespero. Após completar 24 horas, esse bebê faz um teste que a gente chama de teste do coraçãozinho, que é uma triagem, um exame que avalia a oxigenação desse bebê e se seu coração está funcionando bem em termos de garantir uma oxigenação do corpo. Esse bebê também é acompanhado, ele é examinado ao nascer e ao terminar essas 24, 48 horas pelo pediatra. É visualizado a cor da pele, se esse bebê tem equiterícia, se ele fica amarelado, isso é muito importante. Então, há algumas situações peculiares como, por exemplo, mãe com tipo de sangue O e o bebê A ou B ou mãe com RH negativo, que é mãe A negativo ou O negativo, qualquer B negativo, sangue negativo, a mãe e o bebê é RH positivo. Essas mães, nessa situação, têm maior risco de o bebê ficar amarelado. Então, esse bebê tem algumas instituições que só liberam os bebês, mesmo parto natural, com 48 horas, porque esses bebês têm mais risco de ficar amarelado e são amarelidões, entre aspas, aspas e a equiterícia. São equiterícias que podem ser graves, que podem progredir rapidamente e por isso que esses bebês não podem ir para casa, devem ser observados na maternidade. Se notar do equiterícia precoce, que acontece logo cedo nas 24 horas iniciais, tem que ser instituído o tratamento e investigação laboratorial. Então, esse bebê, como eu citei, tem que estar mamando o seio efetivamente, tem que ter uma sucção vigorosa, que isso é um outro critério de alta. O bebê tem que estar indo ao seio, mamando bem, vigorosamente, com um bom ritmo de sucção, força. A mãe já está gotejando o colostro, lembrar que não vai produzir essa enorme quantidade de leite que muitas mães desejam, que infelizmente há um mito do leite pouco. A quantidade de leite vai ser aparentemente pequena, mas não é, é o necessário. O leite só goteja, tenha paciência, coloque seu bebê ao seio. Porque, como eu costumo dizer, a sua responsabilidade é colocar o bebê ao seio e a responsabilidade do bebê é sugar. Essas duas coisas têm que acontecer. Por isso que tem bebês que podem ficar na maternidade, porque não tem uma sucção vigorosa ou uma sucção organizada. Alguns bebês podem fazer isso, principalmente é comum no parto cesariana, gente. Bebês que nascem antes da hora ou... Em casos de bebês prematuros é muito comum, essa sucção não está vigorosa e alguns bebês podem ficar na maternidade e até ir para uma quantidade de cuidados intermediários, porque a sucção não está boa. O bebê tem que sugar muito bem, porque se for para casa sem sucção vigorosa, adequada, pode desidratar, perder peso demais, adoecer. Esse bebê tem grandes problemas. Então, esses são os critérios para a gente considerar uma alta do bebê, uma alta segura, que é o quê? Esse bebê ir para casa e essa mãe, essa família ficar tranquila, para poder cuidar do bebê em casa. Esse bebê vai ser levado em torno de dois dias, 48 horas depois da alta. Então, quando ele chega em casa, dois a três dias, isso vai dar em média no final da primeira semana de vida. Esse bebê vai ser avaliado em uma consulta ambulatorial. Você vai levar o seu bebê ao pediatra para ser avaliado. E tudo isso vai ser checado. O peso também vai ser checado, porque esses bebês perdem peso, é tolerado uma perda de até 10%. Então, o bebê que nasceu com 3 quilos vai chegar a 2,7. É normal isso, perder 10% do peso no final da primeira semana, entre 5 e 7 dias. Esse bebê vai perder essa quantidade de peso e é normal. E só a partir daí, 5, 7 dias, esse bebê vai começar a ganhar peso em uma velocidade média requisitada de 20 gramas por dia. Isso é uma média. Então, tudo isso aí é o que deve acontecer nesse intervalo de 48 horas. Esse bebê chegar em casa, evoluir bem, continuar mamando e depois ser reavaliado pelo pediatra. Isso seria um caminho mais seguro. E entender que esse tempo de observação na maternidade é muito importante. Alguns problemas podem ser detectados precocemente na maternidade e a intervenção tem que ser imediata. Não pode perder tempo. Não pode ir para casa para depois voltar. Horas podem fazer diferença. Como, por exemplo, um desconforto respiratório, uma amarelidão, uma febre. Um bebê que não defeca, que distende o abdômen, começa a regurgitar, gofar demais. São problemas diversos que podem acontecer nesse bebê e que ele tem que estar sob observação. Para qualquer necessidade, ser feita uma intervenção imediata. Não perder tempo. Pode ser feita uma investigação laboratorial ou radiológica, raio-x. E é por isso que você tem que ficar na maternidade com calma e sair na hora certa, no momento certo, com seu bebê em segurança. Lembrando que mesmo após a alta, essa observação continua. Alguns bebês podem ter intercorrências em casa, já recebendo alta com tudo normal. Esse bebê pode ficar muito amarelado depois. Esse bebê pode ter febre depois que chegar em casa. Um bebê que pode ter alguma dificuldade respiratória ou para de mamar, fica lerdinho, sonolento demais, deixa de sugar. Antes estava sugando vigorosamente, depois para de sugar. Tudo isso pode acontecer. Tudo isso que eu citei que estava bem quando saiu na maternidade, pode ter uma evolução após a alta. Mesmo assim, normalmente as maternidades dão um relatório de orientações. É comum ter um protocolozinho de alta que a mãe recebe orientações escritas do que vai acontecer, do que deve fazer, de como cuidar do bebê. E os sinais de alerta que essa mãe deve ficar atenta para voltar à maternidade nessas situações. O bebê recém-nascido é um paciente imunossupresso, é um paciente que tem imunidade baixa por natureza. É o normal. Então, qualquer intercorrência tem que ser feita em intervenção imediata. Não medique, não fique usando medicamento. Por isso que eu não sou a favor de remédio de cólica, remédio de gases, remédio de febre em bebês. Medicação em excesso em bebês sem saber o que está acontecendo. É danosa, é perigosa. Por isso que uma folha de orientação bem feita é o melhor que você pode levar para casa e saber quais sinais de alerta você tem que ficar... Eu tentei passar aqui nesse vídeo o que você tem que ficar atento e voltar para a maternidade se necessário.